Oxe, Giovanni, o que você tá fazendo, seu doido? Tô balangando o pato lá, ó. Pra que isso? Pra ele ficar mais feliz, né? Ah, pra que? Mostra lá o pato. É que ele é meio pretinho, sabe? Não dá pra ver de longe, sabe? Mas eu tô balangando ele, ó. Ele tá tudo se sentindo, ó. Precisa de ajuda? Quer ajuda que eu balancar ele? Não, eu vou balangar devagarzinho, porque eu não quero que ele espanta. Ô, dó do pato. Tem que balangar o pato, coitado, né? Vai, vai balangar o pato, vai. Ô, canana. Aqui é Arctonogueira, nós tá balangando o pato aqui em Arctonogueira. Um dia você quiser vir visitar Arctonogueira e balangar o pato, o pato tá ali, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Puxa ele, Giovanni. O pato? É, vamos. Não, é amarrado do outro lado, não. Não, mas é só o pato mesmo. Deixa eu balangar o pato, senhor.